E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top neste sabadão 22 de maio de 2021. E vou estar mostrando como fazer muita grana no GTA V Online. É, ainda dá tempo, tá galera? Quando eu digo que ainda dá tempo, porque a gente não sabe, né, até quando vai ficar funcionando esse glitch aqui, ok? É glitch de dinheiro, duplicação massiva. Um carro a cada, sei lá, cara, eu acho que uns 20, 30 segundos depois que tiver tudo bugado, tá? Então, não pule o vídeo. Infelizmente, este método vai valer só para o PS4 e para o PS5. Para o Xbox One, me parece que tomou um hotfix. Não sei direito, tá galera? Vamos lá. A gente vai precisar da ajuda de um amigo, óbvio, tá? E vamos precisar estar em uma sessão de convite. Olha só. Simples, tá galera? Eu já trouxe este método aqui. Para mim, é um dos melhores para estar duplicando veículos aqui. Tá, o que mais que a gente vai precisar? A gente necessita ter o centro de operações móvel, ok? Para a gente estar salvando o veículo, né? Para quando ele estiver duplicado, ok? Então, eu gosto de mostrar essa configuração, que no espaço 2, tem a módulo vazio ou a oficina de armas. E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. Pode estar cheio ou vazio. Não vai interferir em nada no Bleach aqui, ok? Outro detalhe, olha só. A gente pode duplicar, tá galera? O Isse Futuraço, que é o veículo mais recomendado aí, tá? Mesmo sendo a cópia, dá uma grana bem legal. E a gente precisa ter várias fagios em qualquer garagem, menos no Motoclube. Então, eu tenho aqui na Eclipse Penthouse número 1, tá? Quatro fagios, olha aqui, ó. Eu tenho só essas quatro fagios, mas pode estar em qualquer garagem, menos no Motoclube. Tá ok? Galera, vou mostrar a parte do amigo. Ah, antes, olha só, eu estou fazendo aqui no cassino, na garagem do cassino. Para isso, a gente já precisa deixar o carro que a gente quer duplicar dentro de uma dessas garagens. Então, eu estou fazendo no cassino, mas pode ser aqui também no fliperama. Pode ser também lá na Arena War, ok? E pode ser também no complexo. Para quem for fazer nessas outras localidades, assim que o amigo bugar, eu, por exemplo, né? Que estou duplicando, eu tenho que levar o amigo, tá? Eu já mostrei um método como é que faz aqui, mas não vou mostrar neste método aqui, não. Ok? Agora, vamos para a parte do amigo, porque o amigo precisa, tá galera, ter a Penthouse. E o trabalho sujo, podemos dizer assim, de estar bugando, é ele quem vai fazer. Então, o amigo já está aqui dentro. Ele vai precisar adicionar o serviço lá na Social Club, que eu vou deixar aí na descrição, né? No primeiro comentário fixado, é este Job Link, que é o Coffee. Voltou a funcionar por algum motivo, tá galera? Não estava funcionando, mas voltou a funcionar. Eu vou mostrar o segredinho para estar bugando aqui de primeira. Olha só, ele vai chegar aqui na bancada do telefone e vai até que ele apareça para ele a mensagem ali de acessar os serviços de telefone. Olha lá, ok? Então, ele vai colocar a setinha da direita e automaticamente ele pula para cima do Job Link. Pegou o telefone, ele vai clicar ali em serviços do wallet. Vai na garagem dele e vai solicitar um veículo. Olha só galera, aqui agora é muito rápido. Mudou isso aqui, olha só. Ele vai solicitar o veículo. Assim que ele colocar o telefone no gancho, ele conta um, dois setinhas para a direita. Pronto, não demora muito, tá? E aí, já vai dar o bug dele caindo no limbo. É isso que tem que acontecer. Se esperar mais um tempinho, não dá certo. Tá bom galera? Siga este tutorial que vocês vão fazer de primeira. Aqui galera, o amigo já está completamente bugado. Rápido, simples e muito fácil para estar nos ajudando a fazer milhões e milhões no GTA V Online. Ok? Bom, voltando para a minha parte, já que o amigo já está aqui comigo, óbvio, né? Então, o que ele vai fazer agora galera? Simples, tá? Olha só, eu na verdade, eu vou solicitar aqui através do Motoclube, uma moto que contenha dois lugares. Tá? Por quê? Porque a gente tem que travar a parte do amigo aqui. Como que eu faço isso? Olha só, eu solicitei uma Nemesis, uma moto Nemesis, tá? Que tem, obrigatoriamente tem que ter dois lugares, tá? Então, eu venho em veículos e venho acesso a veículos passageiro. Eu tenho que colocar como passageiro. Olha só, ok? Vamos lá. Aqui ó, passageiros. E o amigo vai sentar na moto, ele tem que ficar ali no passageiro. Se ele for para o assento do motorista, ele vai desbugar. Então, eu vou me afastar um pouco aqui, ó. Abro o menu de interação, venho no presidente do Motoclube. Olha só que está me dando a opção de devolver o veículo. Então, eu afasto mais um pouco até que me dê a opção de solicitar uma nova moto. E solicito alguma daquelas fagios que a gente tem armazenado dentro de nossas garagens. Olha só que o amigo tem que ficar, continuar em cima da nossa moto, ok? Isso é sinal que ele está bugado 100%. Então, entrem nas respectivas garagens aonde está o veículo que você quer duplicar. No meu caso, é aqui no cassino, tá? Vou pegar o meu Isse Futuraço, que está valendo aproximadamente 2 milhões de dólares, mesmo sendo a cópia. Vou trazê-lo para cá, próximo da porta de saída. Olha só, bem aqui, vou sair do veículo. Vou pegar um outro veículo qualquer, tá galera? Pode ser uma moto, pode ser um de luxo, enfim. O outro veículo que você estiver armazenado aqui dentro das respectivas garagens. Então, eu vou pegar este veículo mesmo. O que a gente tem que fazer é bloquear a porta do motorista aqui. A porta do passageiro já está bloqueada com a parede. Então, eu vou aqui ajeitando aos pouquinhos, até que a gente consiga bloquear a porta do motorista. Olha só, eu acho que aqui está legal. Vamos ver se está certo? Chego aqui na porta de saída, aperto o triângulo. Spawnei dentro do Isse. É isso que tem que acontecer, ok? Então, agora, novamente, chego na porta de saída, onde vai me dar a opção de sair. Vou apertar triângulo e X ao mesmo tempo em cima do menuzinho de sair da garagem. Olha só, triângulo e X ao mesmo tempo. Dá uma piscadinha na tela. A gente tem que sair aqui fora com o veículo base. Olha só. Para saber se o veículo vai ser duplicado, basta o amigo sair da moto, galera. Olha lá. Assim que ele sair da moto, vai pegar a placa da primeira fajo que a gente duplicou. Ou melhor, que a gente solicitou. Ou seja, duplicando com placas limpas. Tá, galera, mais um ingrediente para que a gente não corra o risco de cair no limite da Rockstar aí, ok? É massivo. Um carro atrás do outro a partir do momento que o amigo buga, né? Que é muito simples e muito rápido de se bugar também, ok? Então, eu saio para fora do caminhão com este veículo duplicado, né? Vou me aproximar do amigo. Vou sair do veículo. O amigo vai entrar. Obrigatoriamente, ele vai entrar ali no passageiro, porque o veículo que a gente colocou está como acesso a passageiro. É onde ele tem que ficar. Novamente, a gente vai repetir este processo. Abra o menu de interação, até que nos dê a opção de solicitar uma nova fajo. Solicitamos aqui através do motoclube, né? Veja que o veículo continua ainda lá na sessão. E voltamos novamente para a garagem, aonde estamos fazendo o glitch. Ok, galera? Simples, rápido. Para mim, na minha opinião, é uma das melhores opções que a gente tem para estar fazendo grana muito rápido e massivo, tá, galera? Obviamente, com a ajuda de um amigo. Tem o glitch solo de duplicar? Tem, mas eu não recomendo, porque é muito trabalhoso, gasta uma grana e não vale a pena realmente, tá, galera? Então, as melhores opções são essas que a gente duplica com a ajuda de amigos, ok? Tem vários métodos funcionando. Olha só, triângulo para saber se está... Não deu, tá? Olha só que... Então, a gente tem que acertar um pouco mais esse veículo aqui para estar obstruindo a porta. Triângulo. É, agora sim, estou spawnando dentro do ICI. A gente volta para a saída, né? Deu a opção ali, ó. Triângulo e X ao mesmo tempo. Deu uma piscadinha na tela. Saímos aqui fora com o veículo base. E assim que o amigo sair de dentro do veículo, tá? Já vai pegar a placa da segunda fagio. Ou seja, novamente, duplicando com placas limpas. É, e não se esqueçam, tá, galera? Não vendam mais de dois a três veículos por dia, por dia. E nem mais de sete veículos num período de 31 horas reais, ok? Regras básicas aí para você não se perder, né? E tomar aí uma punição da Rockstar. Like no vídeo é a única coisa que eu peço. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.